E aí, Cadu DJ, o que que tá acontecendo aí? E esse é o Cadu DJ, ele vai te convidar Vem pro baile de laureta pra rabeta rebolar Esse é o Cadu DJ, ele vai te convidar Vem pro baile de laureta pra rabeta rebolar Vem pro baile de laureta pra rabeta rebolar Vem fazendo aquecimento, pra tu não se acanhar Quando a vista os cria, tu começa a jogar Vou te levar pro quartinho, vá pro vapo no escurinho Enquanto o beat estrala, tu geme baixinho 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 Tu geme baixinho O aquecimento ele é, CNGKS vai te explicar O aquecimento ele é, CNGKS vai te explicar Joga essa bunda pra cá, joga essa bunda pra lá Vem jogando essa bunda, joga, joga sem parar Joga essa bunda pra cá, joga essa bunda pra lá Vem jogando essa bunda, joga, joga sem parar Paredão batendo forte, os menores voando baixo Vai sarrando seu popô, porque hoje é sem massagem Vai sarrando seu popô, porque hoje é sem massagem Vai sarrando seu popô, porque hoje é sem massagem Sarrando seu popô, porque hoje é sem massagem E esse é o K do DJ, ele vai te convidar Vem pro baile de laureta pra rabeta rebolar Vem pro baile de laureta pra rabeta rebolar Vem fazendo aquecimento, pra tu não se acanhar Quando avistar os criatos começa a jogar Quando avistar os criatos começa a jogar Vou te levar pro quartinho, vá pu vá pu no escurinho Enquanto o beat estrala, tu geme baixinho Enquanto o beat estrala, tu geme baixinho Enquanto o beat estrala, tu geme baixinho O aquecimento ele é a CNGKS, vai te explicar O aquecimento ele é a CNGKS, vai te explicar Joga essa bunda pra cá, joga essa bunda pra lá Vem jogando essa bunda, joga, joga sem parar Joga essa bunda pra cá, joga essa bunda pra lá Vem jogando essa bunda, joga, joga sem parar Paredão batendo forte, os menores voando baixo Vai sarrando seu popô, porque hoje é sem massagem Vai sarrando seu popô, porque hoje é sem massagem Vai sarrando seu popô, porque hoje é sem massagem Sarrando seu popô, porque hoje é sem massagem